Vamos lembrar Chico Mineiro, Chico Mineiro, vamos lembrar? Aô! Meu Deus, é a ponto que nós cantamos essa noite. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capatá Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fim Aonde nós passemos a noite Uma festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra A boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois Não sabia da nossa amizade Era meu Era meu Legítimo Irmão Oh, meu Deus do céu Essa pra recordar Essa eu não posso me deixar de mandá-la Cadê meu papel aqui? Manda, mana Essa eu não posso deixar de mandá-la pro Mário Mário é o rei do facão O Mário Mário é o rei do facão E agora com o atacado lá de Turuna atacado O maior e mais completo Atacado de ferragens e ferramentas da região Entendeu? Um abração pro Mário E também ao Mário Júnior Turuna atacado Mário, um abraço pra você Mas sabe, ô Dani Sabe que eu vou ter que chamar alguém agora Quem você vai chamar agora? Cowboy, né, velho Aquele cowboy Será que ele vem montar um cavalo hoje no Iguali Viu? Ah, não vem, sabe por quê? Não vem Ele falou assim, ô Dani Você falou que aquele cavalo Era de tirar retratinho de criança Ficou com vergonha Não quer mais Vou chamar aí pra falar dos rodeios Sabe tudo em rodeio, hein? Martinho Júnior Sapeca lá, cowboy Bom dia, Dani e Danilo É, meu amigo Dani Você fala que Eu sou muito em cavalo Que tirar foto de criancinha Eu vou armar uma pra você, meu amigo Dani E no minuto rodeio de hoje Eu vou falar da etapa de Curitiba Lá no Paraná A penúltima etapa da PBR Então fiquem ligados O minuto rodeio tá começando O campeonato nacional da PBR está chegando ao seu final Nesse final de semana vai acontecer A última etapa na cidade de Londrina Lá no Paraná E nesse final de semana Aconteceu a penúltima etapa Em Curitiba Também no Paraná E o grande campeão É o Tom Cid Ele que participou da final em Las Vegas Voltou dos Estados Unidos E já sagrou-se campeão Da etapa de Curitiba Lá no Paraná Quem ganhou o prêmio De melhor touro Foi o touro agressivo Da companhia do Paulo Emílio A sétima fivela da sua carreira Quero mandar esse programa E mandar um abraço Pro meu amigo Jean e Giovanni Que participaram desse programa Cantando só modão de qualidade Quero agradecer também Ao meu amigo Fernando Lá da Celaria Biancardi E também A Lucy Do Rancho Iara Santo Antônio É isso aí Continua com os modão aí Dani e Danilo Gostou? Ei, cowboy falando Rodês, cowboy Conhece? Ele desceu do cavalo Eu já desceu Cowboysão É Martinho Um abraço pra você, Martinho Mas sabe do que eu vou falar agora? Da onde? Alto Posto e Restaurante Bambina Bambina Dá uma passadinha por lá Na saída de Araraquara Eles tem um sistema lá De filtragem de diesel lá É o mais moderno que existe Lá o combustível é puro Seu carro, caminhão Não vai ficar engasgando não Lá o negócio funciona mesmo E tem um restaurante lá Que é maravilhoso O restaurante O Fernando tá de parabéns Pelo restaurante O ambiente gostoso demais E a comidinha caseira Boa demais Maravilhosa Alto Posto e Restaurante Bambina Na saída de Araraquara Passa por lá pra você conhecer Tem recado? Eu vou falar então Do goiano apaixonado Que é o Clóvis Lá do grupo Multicart Eu achei que você pensou demais Falei, tem recado? Ficou pensando É que o Clóvis é gente fina, né gente? Então o Clóvis Lá de Multicartucho Avenida Portugal 503 Número do telefone Ele quer que fale Que ele foi com o Madureira Esquece de pôr 3322-62-35 Ali na Portugal Quase esquina com a 4 lá Enquanto eles consertam O seu impressor Ele te deixa outro Pra você não ficar na mão Grupo Multicartucho Valeu aí Clóvis E também eu quero mandar um abraço Se você quer ser um parceiro Do Alma Caipira Vou mandar um abraço Pra Sandra Muniz Produções Aliás A nossa empresária Sandra é uma das maiores Empresárias do Brasil Nossa também Do Jean Giovanni também Depois você tem o telefone Precisou do show Do Jean Giovanni Liga pra Sandra Não vai falar Não vai falar Daqui a pouco não vai falar Do telefone Vocês pede Jean Giovanni Se tiver caro Vocês pede Pede Noi Que é mais barato Vocês vão ver um caboclo Que se brancê Feita lá Ô Jean Giovanni Tem uma música de vocês Que é É um dos grandes sucessos Que eu gosto demais Que é nem dormir no concílio De quem é essa música? Quem é o compositor? Então na verdade Essa música A gente há um tempo atrás Estava fazendo caravana Do lado bolinha E na época O Zezé de Camargo Cantava sua música sozinho Ele gravou essa música? Ele gravou sua música Quando ele cantava solo Não, mas a música não é dele A música é do César Augusto E fazia um ano e pouco Que ele tinha gravado já E o César falou Ó, se vocês quiserem regravar a música A gente tava no primeiro disco E aí A gente regravou Nem dormindo Consigo te esquecer Nem imaginando tanto Mas foi a música mais importante Na época da carreira Do Jean Giovanni É assim Maravilha Nossa, fomeira Essa mulher Tá ligada Tá esperto Tá esperto Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Mas esse mundo Esse mundo Como a gente fez Foi uma transação E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Alô, Rodrigo Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Que nem dormindo Que nem dormindo Que nem dormindo Rapaz Rapaz Linda, linda Essa música de Que ano que vocês gravaram? Foi 90 90, 91 Caramba, já tem Esse mesmo CD Teve Roupa de Lua de Mel Foi do mesmo CD Caçador de Corações 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 Lembra um pedacinho Caçador de Corações Cadê você Onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão Cadê você Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de Corações Essa época eu tava aprendendo Tocar guitarra e tinha um solo É verdade, né? Demorava pra fazer Errava no meio do show Um arranjo bonito Na época Um arranjo até Que era uma guitarra Tinha uma distorção O Pinóquio resolveu Colocar esse trem na música O pessoal falou A gente até pensou Era uma certa novidade Esse negócio não vai virar não Porque se a guitarra Tá muito moderna pro negócio Por isso que a gente sempre fala Que tem que preservar sempre As coisas mais raízes Da música sertaneja Mas também de vez em quando Tem que botar alguma coisa Inovando Nessa época Aí o Pinóquio levou Quando ele foi fazer O segundo disco da gente Ele levou pra ter como base Um disco do Elton John Nossa Pra pegar a bateria Só a bateria O sistema dele não Você vê que o Pinóquio Até hoje Ele é um dos caras Assim Ele é referência Até pro movimento Hoje aí O sertanejo no estado Pra você ver Que ele tá sempre procurando A frente Ele tá sempre a frente Falar em referência Quais foram assim As referências de vocês No começo da carreira O que vocês ouviam Quem fazia sucesso Na época Olha Quem mais fazia sucesso Na época Era Chitãozinho Chororó Que a gente sempre teve Aliás Acho que toda artista Tem muito como referência Eu adoro Chitãozinho Chororó Além de ter talento Além de cantar bem Eles tem uma maneira De conduzir a carreira Muito profissional Sempre caprichando No show Sempre caprichando Nos CDs Que gravam Então a gente sempre Teve essa Observando eles Pra poder Seguir os mesmos espaços As grandes produções Sertanejo Acho que começou Com Chitãozinho Chororó Pra gente Eles sempre foram Referência A gente teve o prazer De gravar um projeto Junto com eles Agora também Foi maravilhoso Tivemos o Mil Corações Que a gente gravou Junto com o Nosso DVD DVD Páginas de Amigo Que foi super legal O César Menotti Fabiano Também gravou E o livro da HP Eu acompanhei Esse DVD Ficou muito legal Vocês gravaram Em São Paulo Foi em Santana e Parnaíba Ficou muito legal Inclusive tem uma música Que eu acho Que tem um momento Emocionante Lá no DVD Acho que é o mesmo DVD Que é o filho O menino né Ele canta Você fez uma surpresa Pra mim né Aquela música Do Biafra Na verdade ele chegou Pra mim O Marcelinho O filho do Giovanni Falou pra mim Que queria fazer Uma surpresa Pro pai dele né Pô é bom Então vamos né Então nós somos Você não tava sabendo Nada Foi um negócio O que causou Na passagem do som De tarde Nós fomos lá E passamos uma música Ficou boa Então vamos Aí fez Chegou na hora Que o Cora Caiu das pernas E tem um timbre bonito O menino né E agora tá pegando Pra valer É cara Você sabe que ele chegou Pra mim Falou papai Eu quero decidir Minha carreira Do jeito que eu quero Fazer Então ele lançou Uma dupla chamada Eduardo e Marcelo São dois meninos novos O Marcelinho e ele Tem 16 anos de idade Mas quis Assim como Quando o senhor Tinha 16 anos Fez do jeito Que o senhor queria Então quero também Fazer do mesmo jeito Então tá aí ganhando A experiência dele É o primeiro trabalho Eduardo e Marcelo Logo logo O pessoal vai tá conhecendo Olha que legal É bacana isso viu Tem personalidade né É legal E a gente tudo é compositor Também Mas eu acho que Tem mais que incentivar mesmo né Porque você teve incentivo No começo da carreira Pode assim De repente Teve pessoas que falaram Ah acho que não é legal Não vai virar Mas teve também pessoas Que acreditaram em vocês Não é verdade É verdade Teve muita gente que acreditou E eu com certeza Acredito muito nos dois também Espero que Deus abençoe Que seja Uma excelente Estrada de vitórias aí né A gente brincava Fora do ar aqui Meu pai criticava a gente Desse jeito A gente chegava Mostrava um negócio pra ele Ficou engraçado papai Falou o senhor Não Você tá parecendo bobo Não faz isso não A pior coisa que aconteceu Com a gente uma vez Foi meu pai inventar Que a gente A gente participava De um programa de rádio lá né De calouros na verdade né E cantava a música De todo mundo Aí meu pai queria Que a gente fosse Um pouco diferente Das outras duplas Inventou que a gente Ia contar piada É Não dava sorte Nossa Não tinha graça nenhuma Muito ruim Piada Mas é legal Essas histórias Porque o fã Ele quer saber Porque vocês assim Tem muitos fãs Aqui na região E o pessoal Às vezes Pô caramba O Jean Giovanni É bacana Essas histórias Salve qual foi a primeira música Que a gente cantou na vida O Jean Rodrigues conhece Essa aqui Foi pra nossa mãe Eu tinha uns Seis anos de idade Era um trio A gente era um trio Você era pequeno ainda Eu ainda era pequeno Na época Chamava Serena e Sereninha e Gauchinho E a primeira música Que a gente cantou Foi essa aqui O M que eu trago guardado Na palma da minha mão É o nome de mãe gravado No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz falta Sua vida Em meu viver Nossa, cara É do Nick de Noco Do Nick de Noco Você vê A gente tá falando aqui, gente Tem que preservar essas coisas Mas, ô Eu quero agradecer A presença de vocês aqui Obrigado mesmo De coração Viu? Você vê? Passou rapidinho, né? A gente ficava o dia inteiro Com vocês Porque, na verdade, assim Vocês Com a carreira linda Que vocês têm E também com essa humildade Muito bacana Agradeço mesmo De coração Em nome de todos aí Do Alma Caipia Da equipe Toda, né? Em nome de Sandra Muniz Produções Obrigado pra você E gostaria que vocês Deixassem aqui o site O contato Telefone Tudo Quando o pessoal quiser Saber as novidades Do Jean Giovanni É só acessar o site oficial Que é JeanGiovanni.com.br Vai ter lá a agenda Vai ter tudo pra vocês Curtirem do Jean Giovanni Todas as novidades Inclusive a música nova Do Jean Giovanni Que é o Para Tudo Você pode baixar também Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Ah, aliás Quem quiser ligar pra gente Pode ligar ou pra Sandra Muniz Ou pode ligar também Pra Sunshine Né Giovanni Sunshine Sunshine qual que é? 11, né? 11, 30, 6, 8, 7, 7, 0, 0 Ou a Sandra Muniz Aqui leva o Jean Giovanni Pra região inteira Sandra Muniz É o 16, 3, 3, 2, 2, 0, 5, 8, 0 Pra ligar pro São Paulo Às vezes vai fazer um intervalo Fica caro Liga aqui Liga no Rio Já começa ganhando aí Leva lá junto no pacote Ô Madureira Olha aqui Olha o que eu peguei Olha os meninos Dá um cruze Ô rapaz Esse da esquerda Ô moleque bonito hein Giovanni Esse da esquerda É o Marcelinho Tá vendo aqui ó Não parece com o pai muito assim Não parece Pegou aí do alguém Não parece o pai Você viu Puxou pra mãe Ainda bem viu Grandão Alto né Viu aí Se te contar Esse é o Marcelinho Queria mandar um abraço Aqui pro Rodrigo também Rodrigão Sou foneiro Tá tarde aqui também Quero agradecer a equipe da Take 1 Aí o Douglas Tamires Betão Madureira Pedro Pedro Vado O Pedro Pereira E o Pedro Pereira também Aliás gente No dia 17 de dezembro Nós estaremos no Melusa Clube Junto com o Tanatã e Luan Viu Então vocês não percam Showzão gostoso Dia 17 de dezembro E agradecer Deus mais uma vez Obrigado Deus Dani vamos terminar a cantar Vamos terminar a cantar Uma boa aí Dizer pra vocês que As brincadeiras que a gente faz Com certeza É pela amizade que a gente tem com vocês É a consideração Uma dupla que a gente gosta muito Torce muito também Espero que vocês continuem fazendo Muito sucesso Tá bom Obrigado Obrigado Mas não chama ele de boliviano A cara dele A cara não condena Fala uma coisa Nós somos índios Até que faz uma bota A gente A bota é bonita Mas fala uma coisa assim Se chegar nós dois assim Ele com grana pra caramba O que que vai acontecer? Atende você Ele não Porque essa cara de pobre Não vai Mas você sabe que foi nós Que fundamos esse mundo aqui O Brasil Foi meu Foi nós O índio O bugrão O bugrão Mas eu também sou antecedente de bug O Jean também Por isso que eu tô Aqui ó Nesse quarteto aqui Você vai dar a maior bola pra ele Pra ele Nós três aqui Se eu cantar Estava enrolado Tá bom Vamos terminar cantando Saudades da minha terra Vai lá Sanfoneiro Vai Gaiteu Segura lá Shorta Dani Vê que me adianto E ver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulicinho Do meu coração Da pro meu sertão Eu quero voltar Vira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saia galopada E vou escutando O Gado Bernando Sabia Cantando No Jequitibá Segura Samponeiro Rodrigão Shorta Jorocaba Lujarinho Vai Jorjô Vai Nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Dessa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Estou aqui cantando De longe Escutando Alguém que está chorando Com o rádio ligado Alô, esse pãozinho Segura Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta a campina Ao surrir eu rio O pagode ser danejo Da atuária e do som da catira Se expressa na moda de viola Surprende na canção moderna Viola que será eterna Do peito de quem Tem alma caipira Viola que será eterna Do peito de quem Tem alma caipira Do peito de quem